Boa tarde a todos e todas. Vamos iniciar, né? Deixa o primeiro me adequar aqui ao espaço, vamos trabalhar um pouquinho. A gente tem trabalhado nesses três seminários, né? Basicamente um tema em contínuo. Meu nome é Rogério Santana, sou professor do Instituto UFC Virtual, trabalho com programa de pós-graduação em educação na área de práticas educativas. A minha formação no doutorado foi sobre ensino de matemática assistido pelo computador. E no meu doutorado eu procurei trabalhar com práticas imersivas. Então o meu interesse, o meu foco sempre foi na sala de aula, mas por algum motivo, sempre alguma força maior me puxava para a questão da gestão educacional. E logo quando eu entrei no Instituto UFC Virtual, uma das coisas que o professor Mauro, o professor Ayres, eles me passaram foi justamente coordenar aqui no Ceará um projeto do Ministério da Educação, uma formação em especialização, uma especialização em gestão escolar do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica, aqui no Ceará. E no começo a gente, vamos dizer, formou uma equipe, inclusive tem algumas pessoas da equipe que a gente formou como Marcos Dionísio e algumas outras pessoas que estão trabalhando hoje com professor. E muito das práticas que a gente desenvolveu, né, tem a ver com a ideia do projeto vivencial, que não é uma ideia nossa. É uma ideia que um grupo de pesquisa do Ministério da Educação teve, tá certo? A metodologia do projeto vivencial, ela foi desenvolvida no Ministério da Educação. Não foi, vamos dizer, o Rogério que desenvolveu, mas foi um grupo de professores de vários estados, éramos no início dez estados, coordenado pelo pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, tá certo? E a ideia do projeto vivencial a gente vai visualizar já já, mas antes a gente, vamos dar a ideia do que vai ser o roteiro nosso de apresentação, né? Eu já tô entrando já na apresentação do tema, quero falar um pouquinho sobre a relevância do tema, né, o que justifica a gente tentar compreender o significado do projeto vivencial. Depois a gente vai falar especificamente sobre as metodologias que fundamentam o projeto vivencial, a experiência vivencial, tá certo? Que é uma das questões mais importantes, se você tem um projeto que visa promover uma vivência, existe também a ideia de você entender o que que é a vivência em si, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre esse, ou pensar, né, o projeto vivencial na área da saúde, aí seriam algumas sugestões, algumas adequações, adaptações, e eu vou tentar avançar um pouquinho nesse processo, eu quero, eu gostaria que vocês colaborassem, perguntassem também, tá certo? Tanto o pessoal que tá à distância, quanto o pessoal que tá aqui presente também, eu gostaria que trouxesse também alguns questionamentos, né? Dentro do possível, que a gente tem bastante coisa pra discutir, a relação entre os objetos de aprendizagem e o projeto vivencial na saúde, tá? E aí a gente vai fazer as considerações finais, tentar dar um fecho, pelo menos nessas três discussões que nós tivemos. Na primeira discussão, o professor Gilvan, ele trouxe o tema construindo objetos de aprendizagem, então ele vai falar da parte tecnológica, ele vai falar das metodologias de desenvolvimento, você tem que ter metodologias pra poder desenvolver esses recursos digitais. No segundo momento, o professor Ayres, ele vai falar sobre os objetos de aprendizagem, e aqui a gente vai falar sobre metodologias que envolvem os sujeitos que usam, tá certo? Esses recursos e como eles podem utilizar esses recursos de forma articulada, tá certo? E aí uma das coisas que é importante a gente pensar é que o projeto vivencial, ele transita entre duas esferas, né? Uma esfera é a esfera da aprendizagem, propriamente dita, na educação à distância e no uso de tecnologias digitais no ensino aprendizagem, e existe o aspecto da formação profissional, tá certo? Que é um ponto importante. Então eu acho que a primeira questão é qual a relevância desse tema pra educação à distância e tecnologias digitais, já que aqui no TEDS a gente tem trabalhado, né? se tem trabalhado, vocês tem trabalhado com essa questão, tá certo? Em primeiro lugar, eu já levantaria algumas questões. Primeiro, a ideia do projeto vivencial se justifica numa articulação entre teoria e prática na formação de cente e docente. As aulas, da forma tradicional como nós temos, muitas vezes elas se colocam, vamos dizer, num modelo de artificialidade, tá certo? Você vive uma situação artificial, você vive uma situação em que, vamos dizer, o conteúdo pode ser real, a situação pode ser real, mas você, vamos dizer assim, tem uma situação artificial em que as pessoas, elas acreditam que estão aprendendo e aquela pessoa que está ensinando acredita que está ensinando justamente por estar num espaço físico. É diferente, por exemplo, de uma palestra, muitas vezes, na qual a gente tem um interesse no seminário, tá certo? Em que você vai porque você tem um interesse, então existe já um fator também de motivação. Por outro lado, há situações em que a gente tem que também trabalhar, permitir que as pessoas, elas trabalhem dentro de uma perspectiva de cargo horário daquilo que a gente pressupõe, tá certo? Ser adequado à formação profissional, tá certo? Então, existem certas exigências do ponto de vista legal, para que nós possamos, por exemplo, nos tornar motoristas. Existem exigências do ponto de vista legal, que são as exigências curriculares, tá certo? Então, existe o domínio básico que é necessário a cada área do conhecimento, né? Então, essa questão da articulação entre teoria e prática, principalmente na formação profissional, é um dos pontos que a gente discute muito, né? E é dificílimo você trabalhar esse processo de articulação. Então, eu já estou cantando uma bola, que o projeto vivencial, ele tem uma perspectiva profissionalizante, tá certo? E é bom a gente ter em mente que ele vai surgir nesse contexto. Segundo, favorecer a participação do estudante no processo de construção de conhecimentos e saberes. A perspectiva da sala de aula que nós temos hoje, muitas vezes, é uma perspectiva de sala de aula, no qual o professor é o centro das atenções, tá certo? E o estudante, ele é um agente passivo de aprendizagem. É um modelo que se instituiu durante um bom tempo. Agora, é muito interessante a gente mencionar também que, quando o modelo sala de aula surgiu, ali por volta do século XVII, do século XVIII, né? A gente vai ver também que ele vai ser uma inovação, para as necessidades daquela época, para as demandas daquele período. Tá certo? Então, hoje, existem demandas diferenciadas, nas quais a gente, vamos dizer, pretende que o nosso estudante, ele seja um agente mais ativo. Por outro lado, existem também, muitas vezes, tecnologias que concorrem com o professor em termos de atenção e os alunos são conectados. Eles assistem televisão, eles leem jornal, tá certo? Eles acessam a internet. Não estou dizendo que, necessariamente, eles estudem de forma adequada. Ter tudo isso não significa que eu tenha o conhecimento adequado e o conhecimento necessário para que eu tenha uma aprendizagem desejada, principalmente no que diz respeito ao saber profissional. Tá certo? O terceiro é trabalhar a formação de conceitos através de procedimentos e atitudes. Por exemplo, quando eu trabalho a perspectiva do que significa ser um matemático, tem procedimentos e atitudes que caracterizam eu como matemático. Tá certo? E também existem determinados elementos que são necessários para o exercício da profissão, certas atitudes. Saber o que é ser matemático é diferente de você ser, por exemplo, o professor de matemática. Tá? Você ser professor de química é diferente de você ser o químico. Então, o exercício da profissão é diferente daquilo que você ensina. Eu não estou dizendo que ser professor seja menos complexo do que ser o profissional de uma determinada área. Não é isso que está sendo dito. Nós estamos dizendo que são atuações diferenciadas. E digo já de antemão que mesmo a gente tendo uma desvalorização da profissão docente, em muitos casos, ser docente é muito mais complexo do que ser profissional. Em certos contextos. O de favorecer a aprendizagem docente no processo de orientação da aprendizagem. Os professores deixam de ser o centro da atenção na perspectiva do projeto vivencial. Não é que eles vão ter uma importância menor. Mas ele não é o centro do saber. Ele é um sujeito que é o orientador da aprendizagem. E enquanto o orientador da aprendizagem, ele age um pouco como o orientador de pesquisa. Ele é o sujeito que tem uma experiência maior. Ele não tem todas as respostas do mundo, que muitas vezes é o que se espera do professor. Mas se ele tem uma dúvida, a atitude dele é, vamos investigar juntos. Vamos tentar esse caminho. Vamos fazer um determinado levantamento de informações. Então, isso é um ponto importante na perspectiva do projeto vivencial. Uma outra questão é observar como as tecnologias digitais, e a educação à distância, na atualidade, com a internet que nós temos, com os recursos que nós temos, como que isso pode viabilizar a formação de redes sociais. Muita gente está preocupada em armazenar páginas, em pegar livros digitais. Isso é a coisa mais fácil na atualidade. E você ter livros digitais não significa que a sua aprendizagem melhorou. Eu me lembro que há 10, 15 anos atrás, eu me lembro que na época minha de estudante de graduação, ainda continuo sendo, mas na época minha de estudante de graduação, era muito mais complicado você conseguir material didático. Eu me lembro que quando a coleção Os Pensadores foi para a banca de jornal, aquilo ali era fantástico. A minha esposa lembra, a gente era recém-casado, vamos dizer assim, pegava aqueles 10 reais e pouco e ia na banca de jornal. Aquilo era de uma relevância muito grande. Hoje em dia você tem materiais com CD, você tem diversos tipos de materiais à disposição, você tem bibliotecas digitais nos sites das universidades. E nem por isso, determinados aspectos da aprendizagem, ela melhora. Existem outras formas de aprender. Às vezes o excesso de informação também que você tem inviabiliza uma aprendizagem de qualidade. Está certo? Nesse sentido, também o projeto vivencial, ele viabiliza trabalhar a formação continuada em serviço. Está certo? Então você vai estar formando pessoas que estão atuando em serviço. Eu vou falar mais adiante sobre a minha experiência na formação de diretores e vice-diretores de escola que estavam em exercício. Está certo? E essa metodologia do projeto vivencial, ela busca trabalhar principalmente a tua vivência de atuação profissional. A questão da socialização de experiências através da exposição coletiva de problemas, que no fim vão acabar constituindo situações de aprendizagem baseada em problemas. E também a apresentação de determinadas questões regionais, considerando as possibilidades de resolução desses problemas pela troca de informação entre as pessoas nas redes virtuais. A ideia da aprendizagem coletiva, cooperativa e colaborativa, e aí eu já chamo a atenção de vocês quanto a essas duas questões, cooperar não significa que eu vou colaborar. Segundo o Piaget, existe o mundo das ações e o mundo das operações. As ações a gente realiza concretamente, eu pego esse objeto, movimento, mas eu posso imaginar a realização desse tipo de movimento. A partir do momento que eu levo essa operação para o meu imaginário, de movimentar esse objeto, aquela atividade é uma atividade mental que nós chamamos de operação. Está certo? E aí nós temos, vamos dizer assim, as operações enquanto ações internas. Está certo? Você pode ter operações concretas e operações abstratas. Uma coisa é eu visualizar, pegar esse objeto, outra coisa é eu representar simbolicamente isso como uma função A, que vai, vamos dizer, para um determinado ponto B e de B para A, fazer a reversibilidade da função. Está certo? Isso posso representar por equações da física, inclusive, essa questão do deslocamento. Mas são duas situações diferentes. Quando eu utilizo uma equação para representar um determinado deslocamento, eu estou tendo o que Piaget chamava de abstração simbólica ou abstração reflexionante. E quando eu estou tendo essa movimentação, eu tenho o que ele chamava de abstração concreta. Não deixa de ser uma abstração, mas ela é concreta porque eu visualizo o passo a passo. E aí, muitas vezes, quando eu trabalho essa perspectiva, existe a perspectiva do cooperar. Quando várias pessoas operam conjuntamente. Operar conjuntamente com as tecnologias de hoje, como o MSN, como os chats, é possível. Através da escrita dos chats, muitas vezes eu opero. Uma das provas de que eu estou operando muitas vezes é que na minha mente eu ouço a voz interna da escrita. Se eu conheço a outra pessoa, eu chego a reproduzir o som daquela pessoa que eu conheço no chat, na escrita do chat. Está certo? Isso é uma prova de que eu estou operando com outras pessoas. Mas cooperar não significa que eu estou colaborando, não significa que eu estou laborando, não significa que eu estou trabalhando. E quando eu falo de trabalhar, significa que eu estou transformando a realidade, estou transformando o ambiente, estou transformando efetivamente alguma coisa. Está certo? Então, claro que cooperar é um passo para que eu possa colaborar. Mas cooperar não significa que eu estou colaborando. E esse é um dos grandes desafios que a gente tem quando a gente trabalha com um projeto vivencial. É levar esses sujeitos a se tornarem sujeitos colaborativos através das suas redes sociais, utilizando tecnologias como a internet. Uma outra questão é favorecer uma educação à distância integrativa através de processos formais e informais. Até porque quando nós nos tornamos profissionais, existem atitudes formais e atitudes informais que nos tornam profissionais. Está certo? Então, essa questão também envolve, vamos dizer assim, a questão da convivência em comunidades, círculos de cultura virtuais, momentos presenciais. E, inclusive, há muito pouca distância em educação à distância, quando a gente fala desses espaços de convivência. Por exemplo, quando eu vou para o departamento, eu tenho a cantina, eu tenho o corredor, são espaços de convivência que eu tenho para trocar informação e para construir informação. São espaços informais. Eu tenho um mural, tenho os eventos universitários que não são da sala de aula. Eles são importantes na formação docente. São muito importantes porque é o momento em que os profissionais de uma determinada área, eles também se encontram. E não é aquele momento nem o da pesquisa e nem o da sala de aula. Observar as limitações do projeto vivencial também, considerando as etapas necessárias ao bom desenvolvimento de ações proativas em relação à construção de conhecimentos e saberes. De antemão, quando eu falo de construção de conhecimentos e saberes, eu já estou diferenciando o que significa conhecimento e o que significa saber. Quando eu falo de conhecimento, eu estou falando justamente de ações cognitivas e individualizadas. Eu posso dizer que todo mundo aqui tem conhecimento sobre pedagogia. Algum conhecimento sobre educação, pedagogia, todo mundo tem. Agora, fazer parte da comunidade do saber significa que eu vou aceitar os rituais daquelas comunidades que foram construídas pelos indivíduos que detêm conhecimento. E quando eu falo de uma comunidade de saber, é uma comunidade de socialização. Essa comunidade pode ser uma comunidade na área da saúde, ela pode ser uma comunidade na área da educação, ela pode ser uma comunidade na área científica. Mas quando há socialização, você cria comunidade. Pode ser a comunidade, vamos dizer, do sem terra. Enquanto eles eram indivíduos que estavam sofrendo uma determinada situação, aqueles indivíduos tinham seus conhecimentos sobre o sofrimento, a dor, uma série de situações. A partir do momento que eles começam a se unir e começam a trocar informações, eles começam a construir uma comunidade e com essa comunidade, eles criam uma comunidade do saber. E quando eles criam essa comunidade do saber, eles estão criando rituais, eles estão criando o que eles chamam, inclusive, de místicas, eles estão criando processos de reconhecimento do outro e criam uma própria linguagem. Geralmente, essas linguagens dessas comunidades, elas tendem a se tornar linguagens herméticas, linguagens fechadas. É importante a gente compreender o caráter dessas linguagens e os aspectos que têm essas linguagens. E aí, uma questão que eu já começo a levantar sobre a vivência, e a experiência. O que a gente espera ensinar no que diz respeito à vivência e à experiência? As coisas que aprendemos na vida, no decorrer da vida, ao longo da vida, na troca de informações, na nossa comunicação, no convívio, coisas que nossos sentidos desejam apreciar, degustar, visualizar, perceber, veja que são tipos de vivência diferenciadas, que eu estou mencionando aqui. Uma coisa é aquele primeiro tipo de vivência na figura, outra coisa é aquele outro tipo de vivência, você fica até imaginando, que deve ser, vamos dizer, pegar a laranja roxa, que gosto que deve ter. Ou ainda, experiências de vida, essa perspectiva da aventura. É certo? Muitas vezes, quantas vezes a gente não vê o pessoal falar, quero botar uma mochila nas costas e sumir no meio do mundo, pegar essas férias aqui, eu vou fazer uma caminhada. Ou experimentos. Agora, o que significam essas experiências? E aí a questão, sobre vivência e experiência, o que também nós esperamos aprender? Então, são duas coisas aqui. Uma coisa é, quais as coisas que nós aprendemos ao decorrer da vida? Está certo? As coisas que também, vamos dizer, nós sentimos, esse tipo de experiência do sentir, do degustar, do visualizar, do ouvir. Outra coisa é esse tipo de experiência, perspectiva da emoção, da aventura, do cotidiano também, da falta de emoção. e também os experimentos, que para quem trabalha com os processos científicos, é também uma outra forma de vivência e de experiência. E aí nós vamos para a segunda etapa da nossa discussão. O que é projeto vivencial e suas relações com as pedagogias de projetos? De antemão, eu gostaria já de mencionar que a gente escuta muito falar sobre pedagogia de projeto, pedagogia de projeto, e o projeto vivencial, ele tem como uma das suas bases, a ideia de se trabalhar a pedagogia de projetos. É uma das ideias que nós temos. Basicamente, uma síntese das metodologias educacionais que estão associadas aos projetos vivenciais, eu vou fazer uma síntese muito breve, mas eu creio que, vamos dizer assim, cada tema desse, para quem pretende se aprofundar mais, os dados e os subsídios que a gente vai dar aqui vai permitir que vocês avancem. Metodologia de projetos não é a mesma coisa que pedagogia de projetos. Uma pedagogia de projetos é uma metodologia de projetos, mas nem toda metodologia de projetos é uma pedagogia de projetos. Metodologia de projetos começa com o próprio trabalho científico, o trabalho da engenharia. A partir do momento que se define procedimentos e metas dentro de uma perspectiva de projeto, e aí é importante a gente tentar mencionar o significado do termo projeto, enquanto a ideia de projeção, né? Quando eu falo de projétil, etimologicamente tem uma similaridade com o projeto, eu estou me deslocando para frente. O projetar é um ato de ir para frente. Isso tem a ver também com a ideia, até mesmo com a ideia de currículo, que currículo também vai na perspectiva do correr, né? Correr para frente. É um deslocamento para frente, é uma projeção. Então a metodologia de projetos ela vai começar com a própria ciência, o desenvolvimento dos saberes científicos, o desenvolvimento das engenharias na época do Renascimento, do final do Renascimento. Está certo? Ali por volta do final do século XVI, início do século XVII, então você começa a ter o desenhar dos laboratórios, né? O espaço laboratorial. A perspectiva do laboratório. De se trabalhar no laboratório. Também, nessa época pré-industrial, você começa a ter as oficinas, né? Que não deixam de ser laboratórios. E muitas vezes, se eu tinha um filho, eu queria que ele aprendesse um determinado ofício, eu colocava ele para poder conviver com um sujeito que tinha, vamos dizer, uma experiência muito grande como a tesão naquela determinada área. Tá? Assim se desenvolveu a microscopia, assim se desenvolveu a metalurgia de uma forma, vamos dizer, mais aprofundada, assim se desenvolve a química, a física você vê se desenvolvendo, a própria indústria se desenvolve nessa perspectiva. Tá? Também, você começa a ver nessa perspectiva da metodologia de projetos, tá? Que ela vai entrar também na revolução industrial. Tá certo? Vai ser, essa metodologia de projetos vai ser uma das formas com a otimização do tempo, né? Você vai ter uma melhoria de condições de produção, não necessariamente de condições de vida, mas de condições de produção, né? E, já no século XIX, no século XX, né? Se fala sobre a pedagogia de projetos que muitas vezes está associada ao nome de Dewey, né? De Dewey. Mas só que não é necessariamente ele, tá certo? Que seria talvez o fundador. Existe, vamos dizer, uma briga histórica em relação a isso e tem gente que estuda. Quem foi que criou? Tá certo? A pedagogia de projetos. E aí, na pedagogia de projetos, já há uma diferença em relação à metodologia de projetos. A ideia é você adotar um determinado projeto que não é necessariamente o projeto científico de ponto, mas o projeto, o projeto, vamos dizer, científico que pode ser desenvolvido pelo estudante. Tá certo? E aí, vamos dizer, está muito associado à ideia da formação profissional no ensino médio, do incentivo à ciência, tá certo? No início do século XX, no final do século XIX, né? Então, a ideia da pedagogia de projeto, vamos dizer assim, ela vai também se centrar na perspectiva da atividade do estudante. O estudante se colocando na posição de pesquisador. para isso, o professor, ele tem que, vamos dizer, descer do seu pedestal um pouco e ele precisa se propor a aprender. Ele não é somente o mestre, mas ele tem que se propor a ser um sujeito que está disposto a aprender também. E aí, um dos pontos que eu acho que é essencial, tá? Eu me lembro que quando fazia o doutorado, pesquisava o trabalho sobre uma pesquisadora chamada Michelle Artig, que passou 30 anos pesquisando o planejamento educacional dos professores. E durante esses 30 anos, uma coisa que ela observou é que os professores que planejavam as suas aulas com mais detalhamento, com maior cuidado, tá certo? Inclusive levantando questões sobre as condições sociais dos seus alunos e vários outros aspectos, eles eram muito mais, eles eram bem mais sucedidos do que aqueles que não gastavam esse tempo planejando. Mas, basicamente, a Michelle Artig, ela falou que existem três etapas do processo de aprendizagem, que seria uma análise a priori, tá? Uma experimentação e uma análise a posteriori. Isso, vamos dizer, no ato de aprender, a gente realiza essas três atividades. No ato de aprender, não, nós realizamos essas três ações, tá? E isso, qualquer professor faz isso. Só que a análise a priori, ela, vamos dizer, vai depender muitas vezes do... O que seria essa análise a priori? Seria a preparação da atividade didática, tá? A experimentação, o momento da aula, e a análise a posteriori, seria a avaliação daquilo que eu propus em relação àquilo que eu realizei na minha experimentação. O que acontece é que muitas vezes na análise a priori, às vezes eu estou no mundo da lua em relação ao que o meu aluno, ele pretende fazer com aquele determinado tipo de conhecimento. Então, digamos que eu, vamos dizer assim, de última hora, penso uma atividade, eu sento ali no cantinho acadêmico, está faltando um período para começar a minha aula, vou tomar a minha cervejinha, vamos dizer assim, né? E não é adequado você fazer isso antes da aula, tá? Pode ser excelente, né? Pode ser excelente, mas pode atrapalhar os sentidos. Pode atrapalhar os sentidos, né? Mas, independente de qualquer coisa, o que que acontece? De repente, eu vi uma jaca cair em cima de um carro, daí pronto, eu vou discutir gravidade numa aula de física, eu vou pegar aquele exemplo da jaca que caiu no carro e vou discutir com os meus alunos. Só que ele não sabia que o carro era de um dos alunos dele e quando ele apresentou aquilo na sala de aula, houve um distúrbio, tá certo? E ele não considerou essa possibilidade quando ele fez a análise a priori dele. Então, a Michele Atig, ela observou que existe uma quarta etapa chamada análise preliminar. E o que que seria essa análise preliminar? A análise a priori, ela, vamos dizer assim, tem a ver com o planejamento da atividade, mas o planejamento da atividade não está com um pé necessariamente na realidade. está com um pé na possibilidade de pegar uma analogia e trabalhar com ela. Eu não sei se ela é uma boa ou uma má analogia. Mas, na análise preliminar, o que que eu faço? Eu vou estudar os aspectos sociais relativos ao meu aluno. eu vou estudar as questões socioculturais, eu vou estudar as questões ergonômicas do material didático que eu tenho disponível ou do material que eu tenho sobre o assunto. Eu vou fazer uma análise epistemológica sobre a história daquele conhecimento que eu pretendo ensinar para poder entender quais foram os obstáculos epistemológicos que os pesquisadores eles tiveram quando eles pesquisaram aquele tipo de conhecimento. E uma coisa que é interessante, pelo menos no ensino de matemática a gente tem visto muito isso, é que os mesmos obstáculos epistemológicos que os pesquisadores tiveram se repetem com os estudantes. As dificuldades que os pesquisadores tiveram se repetem com os estudantes. Divisão por zero. Tem a ver com o zero. O zero levou 500 anos para poder se descobrir na matemática. Levou 500 anos para poder você resolver o que que significa caso zero. E um detalhe, muita gente fala que o zero não é nada. O zero é alguma coisa. Porque se eu tiro esse copo aqui, você vai sentir a ausência desse copo. Está certo? Quando eu tiro o copo, o copo aqui está presente, eu tenho um copo, mas quando eu tiro ele eu tenho a ausência desse copo. E a ausência é uma quantidade. E eu posso representar. O nada, nem representar eu posso. é essa questão que muitas vezes não se sabe. Está certo? E aí é uma das coisas interessantes. Se eu conhecesse como professor o que significa o conceito do zero, eu entenderia perfeitamente o significado disso. As questões que aparentemente são as questões mais idiotas são aquelas questões que são as mais interessantes. No meu doutorado, o meu trabalho foi justamente sobre essas questões. as questões que muitas vezes os professores ignoravam, aquelas que eles deixavam não, deixa isso aqui de lado, isso aqui não interessa. Eram justamente essas que a gente trabalhou. E nessa daí surgiu inclusive a seguinte situação. A gente decidiu colocar os estudantes e professores na posição de pesquisadores em matemática. E uma das coisas interessantes que aconteceu é que os estudantes eles foram melhores que os professores como pesquisadores. Tá? Porque os professores eles não queriam deixar os seus hábitos. Então uma das coisas que é muito importante quando nós nos propomos a fazer uma atividade de trabalho como professores nós tendemos a nos acomodar. Porque todo tipo de acomodação é positivo na nossa concepção. Mas na realidade não. A acomodação ela nos fecha para a novidade. E à medida que ela nos fecha para a novidade ela nos destrói. Então um dos motivos de usar a metodologia de projetos e a pedagogia de projetos já começa por esse aspecto. Isso daí nos tira da nossa segurança e nos coloca diante de situações nas quais nós somos obrigados a pensar. Junto com as pessoas que nós estamos ajudando a formar. E nós somos obrigados a nos formar também. Um outro ponto importante que a gente verifica. A aprendizagem baseada em problemas. Eu sei que aqui na faculdade de medicina se usou e ainda tem um grupo que utiliza aprendizagem baseada em problemas. Mas essa aprendizagem baseada em problemas ela começou com polia e com lacato por volta de 1947 e 1948 na perspectiva da heurística né a heurística de um grego chamado papos tá e a heurística é nada mais nada menos que a arte de resolver problemas. Hoje nós falamos de heurística computacional no trabalho de Geuvin ele falou muito sobre aspectos de heurística computacional quer dizer nós queremos que os nossos computadores tenham heurística mas nós necessariamente não nos preocupamos com a heurística e heurística é algo que pra mim a gente deveria vamos dizer assim nos forçar a ensinar deveria ser uma disciplina obrigatória no nosso currículo tá certo que seria vamos dizer como que nós resolvemos o problema como que nós nos deparamos com o problema e como que nós não explodimos emocionalmente o que acontece muitas vezes é que se nós não nos deparamos com problemas ou se a gente trabalha só com problemas viciados quando a gente se coloca diante de uma situação completamente inusitada a nossa estrutura emocional desaba e no desabar da estrutura emocional nós temos um problema dois que é nós mesmos tá então vamos dizer assim trabalhar o projeto vivencial mediante essas concepções também são extremamente positivas nesse sentido a questão da aprendizagem significativa que mostra que existem conceitos que ancoram conceitos não adianta você querer dominar derivada se você não tiver uma formação que lhe permita compreender bem o que significa trabalhar com funções e não adianta você querer trabalhar com funções se você não tiver pelo menos o domínio operacional da manipulação das operações básicas não adianta então você tem que ancorar determinados conceitos em outros conceitos isso é uma situação em que a formação profissional exige tá certo você precisa disso tá então quer dizer a aprendizagem de uma determinada área ela exige uma formação sequencial tá não diga que eu vou fazer milagre amanhã eu tive vamos dizer um contato hoje com alguma coisa vou fazer milagre amanhã não vou é impossível eu preciso aprender eu preciso passar por um processo o que eu posso é pensar esse processo da maneira que seja menos dolorosa possível tanto ao meu estudante quanto ao meu professor mas pra isso eu preciso pensar em termos de pesquisa e educação também tá a questão da pedagogia reflexiva de Paulo Freire e Donald Chong a pedagogia reflexiva do Paulo Freire ela vai muito assim no sentido da da própria reflexão sobre as nossas ações de um ponto de vista mais filosófico aquela ideia da palavra geradora tudo mais mas muitas vezes se faz uma associação quase religiosa com conceitos científicos de Paulo Freire e a gente precisa ter alguns cuidados com essa questão tá certo por exemplo eu tenho um colega que é o professor Gerardo Vasconcelos que ele fez uma pesquisa interessante no presídio de repente ele descobriu que tinha um cara que estava tendo um preso que estava ensinando muito bem matemática para os outros presos e os caras estavam prendendo e ele foi lá ver o que acontecia daí o cara chegava e falava pega vamos dizer assim você pega vamos dizer aquilo que você faturou com o tráfico daí você vai obter arma daí você vai obter aquilo você vai obter aquilo o que que acontecia a ideia da palavra geradora do Paulo Freire funcionava funcionava mas do ponto de vista ético nós estávamos tendo um problema aquela pedagogia não estava sendo uma pedagogia positiva do sentido ético e aí a gente também é levado a pensar que inclusive ações como a criminalidade são apreendidas e a gente precisa ter muito cuidado com isso inclusive as más ações as ações que vão contra os códigos de ética também são apreendidos de forma inadequada existe uma cultura dessa aprendizagem tá certo e as pessoas podem aprender sem precisar do professor e inclusive isso é uma questão muito relevante nós não precisamos do professor para aprender professor você se a tua questão é só ensinar o aluno ele não precisa do teu ensino porque se ele for para a rua ele aprende muita coisa agora o tipo de aprendizagem que eu quero o tipo de aprendizagem que eu necessito ensinar para formar aquele sujeito para que ele possa ser um cidadão colaborativo para que ele possa ser um sujeito crítico é um outro tipo de aprendizagem é aí que entra a didática é aí que entra a psicologia da aprendizagem é aí que entram os elementos necessários para poder você agir do modo adequado tá então a pedagogia reflexiva do Paulo Freire vai muito nessa questão e até a própria pedagogia dele enquanto técnica pode ser reduzida a uma pedagogia não adequada tá certo uma outra questão é a questão do Donald Sean quando ele fala da ação prática reflexiva que existe toda uma relação nos espaços de trabalho entre os profissionais novatos e os profissionais que tem experiência e existe um processo de ensino-aprendizagem complexo em tudo isso tá certo e ações aparentemente simples na formação profissional como montar um motor ou colocar um pneu ou retirar um pneu exigem processos críticos e há o desenvolvimento da natureza formal com relação a esses aspectos em outras palavras o que eu estou querendo dizer tá pode ser que vamos dizer a pessoa que lava a minha roupa ela tenha desenvolvido o raciocínio formal com respeito àquele tipo de aspecto de trabalho e quando eu for lavar a minha roupa talvez não vá sair tão bem quanto o que ela fez talvez vamos dizer assim quando eu for para a cozinha produzindo determinado tipo de alimento de repente eu acabo vamos dizer produzindo uma gororoba achando que estou fazendo um negócio fantástico e de repente aquela pessoa desenvolveu as aptidões adequadas em relação àquele processo tá certo mesmo que ela não saiba exatamente o que está ocorrendo ali mas ela desenvolveu o seu raciocínio formal em relação àquele tipo de atividade específica tá a questão vamos dizer da educação à distância e da informática educativa também são metodologias que contribuem hoje para a formação do projeto vivencial e eu coloquei por último comênios do século 17 porque muitas vezes as pessoas se esquecem hoje na época da tecnologia mediatizada que tinha um cara lá no século 17 que nos ensinou a utilizar as mídias no processo de ensino aprendizagem tá certo então hoje a gente fala de tecnologia mediatizada tudo mais mas esse cara lá no século 17 ele já estava visualizando e vislumbrando tudo isso tá certo e aí uma outra questão que eu acho que é relevante são saberes que são associados ao projeto vivencial questões socioculturais que envolvem a realidade dos estudantes em serviço no meu caso eu trabalhei com estudantes que eram gestores diretores de escola eles estavam em serviço eles não podiam se dar ao luxo de errar então qualquer orientação que eu desse poderia prejudicar o trabalho dele então nós precisamos ter etapas para poder trabalhar da maneira adequada esse projeto vivencial a sua implementação questões geográficas e socioeconômicas da região em que vive o estudante em serviço no Ceará por exemplo existem regiões litorâneas sertanejas a serra concentrações urbanas a gente vai mostrar depois algumas imagens sobre isso no caleidoscópio em que surgem os problemas residem as soluções também pode ser que naquele local onde existam problemas também as soluções elas estejam ali pode ser a solução não para aquele sujeito daquela região mas se eu estiver numa rede pode ser para o sujeito de outra região né o entendimento das relações institucionais e os seus mecanismos de atuação internos e externos junto a comunidade então se eu estou trabalhando dentro de uma escola há mecanismos dentro daquela escola que eu preciso compreender mecanismos relativos ao município ao estado relativos à união no caso da escola pública eu creio que na área da saúde também exista isso em relação ao ministério da saúde em relação ao SUS né tá avaliação preliminar e diagnóstica construtiva e institucional todo o processo de avaliação é essencial para que a gente possa entender projeto vivencial alguma dúvida aqui que vocês queiram fazer alguma pergunta a gente vai dando uma pequena pausa e vai avançando pronto vamos ver aqui né quer vir aqui tem problema não mas não é a minha ausência né o importante é não é a minha ausência a ausência da palavra coloque a palavra pronto pronto melhorou olha aí tá vendo que a gente já está se especializando aqui para não ficar igual o grande ditador bom vai ser assim mas bom algumas questões que eu gostaria inclusive na verdade eu gostaria de dar algum testemunho e colaborar com o que o colega na verdade apresentou e apresenta primeiro lugar colocar que eu já aprendi bastante nesse primeiro momento segundo lugar algumas questões por exemplo que a gente tem que ter cuidado que antigamente do jeito que tem aquele professor com o caderninho amarelo né tem uns colegas com as transparências também as mesmas não é quer dizer vai naquela linha que você falou quer dizer se tem uma quantidade de livros digitais não significa que está estudando ou aprendendo mais né é isso e hoje quer dizer a questão por exemplo outros colegas também que colocam transparência um livro digital e ficam lendo então isso estão usando a tecnologia digital de forma equivocada né é do ponto de vista da pedagogia quer dizer quando você falou alguns aspectos né que o está dentro daquele paradigma conteúdo verso aprendizado né antigamente era o professor era o foco era o conteúdo então o professor é aquele que sabia muito nem que os alunos não soubessem nada após uma aula dele mas ele era o bom né tá certo hoje o foco é no aluno então o professor bom é aquele que resgata o aluno que está abaixo da média que o inclui dentro da perspectiva do conhecimento para que ele possa se tornar não só juntar o conhecimento e converter em saber mas como ser um agente do saber também né o outro aspecto que eu acho interessante é a questão profissional né na verdade o profissional todo profissional tem um pouco da docência né e na saúde isso é muito mais evidente por exemplo quando o médico explica de forma adequada uma determinada patologia a um paciente ou um procedimento que ele deve efetuar isso favorece mais ainda e aí o doutor eu não sou médico né mas eu já vi muita experiência nesse sentido o doutor pode confirmar ou não favorece a interação professor versus paciente né a outra questão é a seguinte o material didático quer dizer eu acredito que o material didático não é AD deveria ser diferente do presencial e que as vezes a gente vê em alguns cursos que estão colocados na internet para a gente comprar é um material tal e qual o material presencial e isso não quer dizer não é ao meu ver quer dizer não supera o presencial quer dizer o EAD eu acho que tem muitas vantagens em relação ao presencial mas no entanto você precisa criar condições e mecanismos para superar algumas deficiências da informação da presença né ok quando você fala a questão do nada versus o zero eu me lembrei da questão do patológico normal né Luiz que existe um problema quer dizer na verdade o indivíduo está com uma certa patologia quando você trata ele não volta ao estado normal quer dizer ele não fica o zero não volta ao estado normal como você tirar o copo não fica não é o estado normal de ser o nada né tá certo ok então existe uma discussão inclusive até ética né em relação a isso né ok então era mais ou menos isso que eu queria e aí eu gostaria se você puder comentar alguma questão em relação a isso que eu falei seria bom é uma das questões sobre essa questão do material didático eu acho que eu tenho que me reinventar sempre eu acho que existe um tempo de validade para o material que eu tenho por exemplo a cada dois anos três anos que nem o ministro de disciplina na graduação e também na pós dá pra você trabalhar com material durante um determinado tempo mas não dá pra você vamos dizer viver a vida toda trabalhando com aquele material é perigoso 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 porque você tem uma tendência de se acomodar esse é um risco que a gente vive é o risco da acomodação tá então vamos dizer assim eu me torno um professor se eu me torno um professor mais acomodado eu tenho mais certezas mas se eu tenho mais certezas eu estou me arriscando mais tá eu estou me arriscando a me tornar um profissional medíocre tá certo isso é uma situação em que a gente tem que é uma relação minha comigo mesmo e os alunos eles agem em relação a isso eu já vi várias situações comigo mesmo uma vez ou outra acontece uma outra reclamação eu me lembro que há 10 anos atrás quando você chegava na faculdade de educação você perguntava quem tem e-mail tá era um ou dois que levantavam a mão hoje você pergunta quem tem e-mail a sala toda levanta a mão tá quando você fala quem tem computador em casa tá certo uma parte dos alunos antigamente levantava a mão hoje a maioria dos quem não tem tem acesso tá então a realidade muda a sociedade muda a formação desses meninos muda e o processo pelo qual eles atuam e agem mentalmente em relação às ações que desenvolvem são diferenciados tá certo o que que eu tenho que ter cuidado com respeito a docência nesse sentido é tentar perceber a realidade do ponto de vista deles antigamente me diziam que eu tinha que acompanhar os mais velhos e eu acho que é importante compreender os mais velhos mas o meu orientador antigamente ele dizia que era importante eu tentar acompanhar os mais novos era importante eu tentar aprender com o meu filho era importante tentar aprender com a juventude eles tem processos novos eles tem mentalidades novas e eles aprenderam determinadas ações instrumentais e eles se desenvolveram com artefatos culturais novos com os quais eu não me desenvolvi e só falando de artefato cultural isso é um outro tipo já de seminário isso já dá um outro seminário porque o artefato cultural envolve inclusive a relação que eu tenho enquanto indivíduo no meu desenvolvimento pessoal em relação as ferramentas tecnológicas em sua época só isso já é um outro tema já de estudo mas saindo um pouquinho dessas questões a Andréia sabe um pouco disso que ela trabalhou com o Aires ela sabe essa questão um pouco dos artefatos como que ela tem um peso grande sobre a nossa formação né e uma das coisas que que me chama atenção na atualidade é que a quantidade de informação que eu tenho não garante que eu consiga processar essa informação de forma adequada até porque os dispositivos de leitura são outros tá eu já me vi em sala de aula fazendo powerpoint na lousa tá porque eu assimilo a tecnologia inclusive na sua forma aquela coisa de fazer até aquele simbolozinho aquele vezinho né que eu tentei mudar um pouquinho que você fica viciado você fica viciado nos elementos didáticos inclusive então até isso aqui como o nosso colega falou as tecnologias as mesmas transparências os mesmos recursos é perigoso é perigoso e aí é importante eu ter não eu não me vou eu não só usar tecnologia nova mas eu tenho que também usar tecnologia antiga é por isso que uma das coisas que eu acho importante quando eu trabalho questões vivenciais é ter o que a nossa colega tem ali o papel e a caneta ela tem o notebook mas que tem o papel e a caneta do lado tá porque eu preciso articular porque no papel e caneta eu posso rabiscar eu posso rasgar eu posso ter um outro tipo de relação não significa que eu vou ter a tecnologia nova não significa que eu vou abandonar completamente a outra por questões ambientais a gente tem justificado a questão do papel digital que vem o papel digital mas o papel digital ele também não pode desmontar esse tipo de tecnologia que nos levou ao desenvolvimento dessas inclusive isso é uma outra coisa importante que a gente pode ter em mente tá certo agora a atitude da leitura seja no digital seja no não digital ela ela deveria ser a mesma nós devemos nos tornar leitores não só leitores de pequenos textos não só leitores de posts mas a gente tem que se tornar leitor de fato ainda que a nossa leitura não seja sequencial como era antigamente que a nossa leitura ela pode ser uma leitura de trás pra frente de frente pra trás mas que eu consiga ler todo o conteúdo que eu consiga entender a dimensão daquele conteúdo tá certo os processos mentais em relação a tudo isso a gente pode mudar tá certo mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer nesse momento que daí eu vou avançando algum outro questionamento então eu vou vou falar um pouquinho vou já já quando entrar na escola de gestores eu vou falar dessa experiência nossa vou tá vou 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 falar até dos problemas dos problemas dos problemas olha uma questão importante aqui tá quando a gente fala de projeto vivencial a ideia fundamental dos projetos como forma de organizar os conhecimentos escolares e que os alunos se iniciem na aprendizagem de procedimentos que lhes permitam organizar as informações descobrindo as relações que podem ser estabelecidas a partir de um tema ou um problema o professor é um facilitador aquela ideia do orientador eu não gosto desse tema facilitador eu prefiro orientador né porque não é fácil muitas vezes e não tem que ser fácil você tem que muitas vezes entender que aquilo precisa ser trabalhado o professor eu vou mudar a palavra a palavra dela é um orientador que favorece recolhe e interpreta as contribuições dos alunos também não gosto de aluno prefiro estudante aluno é sem luz né então eu prefiro o estudante no entanto é ser ativo criativo e crítico que contrasta as suas intenções com a sua prática só pra a gente ter uma ideia também aquela aquela fala ali é muito mais sobre o significado do que é o projeto vivencial tá o que que significa o projeto vivencial aqui já eu não vou fazer a leitura mas essa citação é sobre a questão dos pais né dessa história da pedagogia de projetos tem uns que diz que o pai foi foi Stinson outros dizem que foi Kilpatrick outros dizem que foi Dayway outros dizem que foi Richard tá certo que surgiu no século XIX outros dizem que foi no século XVI a questão é que pra mim teve vários pais tá certo porque a ideia de se trabalhar com projetos tem a ver com a ideia de produção em laboratório e quando se leva a pedagogia de projeto pra escola o que você quer fazer olha vamos tentar fazer com que esse sujeito se torne mais ativo porque ele tá sendo um agente passivo é essa a discussão tá certo e eu digo de antemão que existem várias pessoas estudando inclusive as questões relativas ao projeto vivencial aqui só pra gente mencionar tá no caso do projeto vivencial tá no Ceará a gente tem várias regiões vários tipos de geografia e cada geografia dessa tem um tipo de cidadão um tipo de sujeito né você tem ali por exemplo Fortaleza região urbana só Fortaleza são 2 milhões e 800 mil habitantes com região metropolitana dá 4 milhões de habitantes mais ou menos nessa região que a gente vive aqui tá então a gente tá diante de uma metrópole né que tem problemas de metrópole ali a gente tá vendo já Viçosa né a região da serra ali a segunda imagem que eu vejo ali em cima tá tô vendo Viçosa Ceará tá certo aqui Serra Grande cidade vamos dizer que não deve ter mais do que 30 mil 40 mil habitantes né cidade de serra mais ou menos 900 metros do do mar tá certo então é uma cidade vamos dizer que tem sua tem uma vegetação abundante você tem naquela região ali da serra grande são 10 cidades tem um parque nacional de bajara né então faz fronteira com piauí é outro tipo de realidade uma cidade Viçosa tem mais de 300 anos né é uma outra realidade é outra realidade é outra realidade né daí você tem ali queixadá né que já tá mas no centro do estado né e também você vai ter uma situação completamente diferenciada mais próximo do sertão central tá certo Juazeiro no sul do estado tá certo você vai ter uma cidade mais religiosa você tem um parque industrial que tá começando que tá fomentando então são realidades distintas né daí quando eu olho vamos dizer aqui que local que vocês acham que é esse local aqui do meio é Fortaleza é Fortaleza acreditem ali é Fortaleza tá certo você indo na na direção do Eusébio é Fortaleza tá certo e ali é a nossa periferia de Fortaleza também tá certo então são paisagens diferentes e aí o conceito de paisagem pro projeto vivencial é muito importante esse é um conceito da geografia a concepção de paisagem tentar entender essas paisagens tentar entender que esses sujeitos eles são diferentes e que eles têm preocupações e problemas diferenciados às vezes nós fazemos suposições sobre o que seriam os problemas deles daí chega vamos dizer uma professora como aconteceu na escola de gestores que a preocupação dela era fazer com que o pessoal falasse francês porque no município um dos objetivos era ensinar francês numa cidade de interior tá certo então eu vou no local de repente a pessoa me fala isso o outro vamos dizer em Senador Pompeu o tutor radialista com voz de radialista uma das preocupações é que os meninos dominassem os meios de comunicação então é muito o que a gente acha e aqueles chavões que a gente acaba construindo também na universidade que a universidade a gente acaba construindo muito chavão a gente tem que também se policiar com respeito a isso como enquanto professor enquanto profissional enquanto estudante universitário a gente tem que se policiar nem tudo é como a gente acha não a gente não tem certeza não tem razões por isso que a gente está na universidade e aí a questão quais as etapas de um projeto vivencial né aí eu já falo primeira etapa tá do projeto vivencial na escola de gestores eu sofri muito nessa primeira etapa que era tentar mostrar o que é o projeto vivencial qual o papel do projeto vivencial o professor marcos de anísio que trabalha com vocês ele me acompanhou nesse sofrimento foi uma das coisas mais difíceis pela qual passei foi uma das questões mais difíceis sabe e eu digo já de antemão pra vocês a formação dos formadores envolve várias questões aqui primeira questão metodologia científica e seus procedimentos para coleta de dados as pessoas que vão trabalhar com esses professores tem que saber como coletar dados eles tem que saber como trabalhar a coleta de dados informações muitas vezes um questionário não resolve se eu vou para uma comunidade indígena as pessoas se fecham as vezes eu preciso saber trabalhar com uma vivência como a professora Eliane Deise da faculdade de educação ela trabalha com pesquisa só em dinâmicas de grupos e vivências eu me lembro que ela foi uma vez numa tribo indígena lá no Piauí Piauí de novo e quando ela chegou lá no Piauí o pessoal de uma determinada instituição universitária lá do sudeste muito conhecida não conseguiu extrair os dados a manda do governo federal ela foi enviada lá e daí ela começou a sentar na roda de costura das mulheres que trabalhavam ali e foi nessa roda que ela conseguiu extrair as informações foi nessa roda de conversa que ela conseguiu ter acesso aos problemas da comunidade depois de uma semana pacientemente ali com o pessoal tá certo então nem sempre a metodologia de coleta tá ela precisa estar presa a questão de você utilizar um questionário de você porque é importante você saber usar o questionário é importante não estou falando que você tem que jogar tudo isso fora não estou dizendo que você pode usar mas é necessário também que a gente se atualize em termos de metodologias enquanto tutores é importante observar a cidade aprender a observar utilizar o diário de campo utilizar o registro fotográfico tá as imagens são importantes para que a gente possa inclusive analisar em grupo né metodologias de pesquisa em educação a gente precisa se apropriar dessas metodologias metodologias de ensino e aprendizagem são as metodologias dos processos e procedimentos de ensino e aprendizagem por exemplo como que você vai ensinar numa comunidade às vezes rural o que é um computador como funciona um computador como funciona a memória RAM eu me lembro que num projeto que a gente trabalhou a gente chegou e disse olha tem agenda nós temos o que nós temos o armário o Marco sabe dessa história nós temos o armário ali temos aqui o armário tem as gavetas isso aqui é o HD o armário é o HD a mesa é a memória RAM eu abro aqui a gaveta pego aqui a informação boto em cima da mesa trabalho escrevo tudo mais depois eu guardo lá daí tem a janela se bater um vento daqui joga toda a informação fora e eu perco a informação saber lidar eu tenho um banco de analogias pra poder você saber falar com as pessoas os formadores eles tem que ter essa vivência problema por exemplo que eu vejo com o pessoal da área de computação da área técnica é que você muitas vezes não tem disciplina na área de humanidades e um dos grandes problemas que a gente acaba tendo é que as vezes a pessoa não sabe como agir dentro de uma comunidade dessas por exemplo a pessoa chega naquela comunidade ela faz o almoço o capote maravilhoso pra você e tudo mais traz aquilo traz uma jarra de suco de repente você imagina o choque que é de repente você tirar da tua bolsinha o sanduíche desembalar e comer na frente daquela pessoa eu já vi esse tipo de situação acontecer entende? eu já vi esse tipo de situação acontecer e é terrível o Marcos ele também já vivenciou esse tipo de situação com a gente sabe? então quando a gente fala disso é muito importante a gente ter cuidado por isso que a gente precisa entender a questão da metodologia científica e seus procedimentos as metodologias de pesquisa em educação entender que educação é um fenômeno social que pode acontecer em qualquer momento em qualquer hora em qualquer local entender que educação também não é a mesma coisa que ensino e aprendizagem tá? a aprendizagem como eu já disse ela ocorre em vários contextos se eu pegar o menino e botar bota de castigo olhando pra parede ele vai aprender muitas coisas ele vai aprender que o professor é chato ele vai aprender que a aula é ruim ele vai aprender que a parede é chata ele vai aprender uma série de coisas tá? e quanto ao uso das tecnologias digitais a gente tem que aprender como adequar essas tecnologias a metodologias de educação e metodologias novas de investigação esse é um grande desafio pra nossa época tá certo? vamos lá ah, desculpa sou eu que estou mexendo aqui desculpe aí etapa dois, né? diagnóstico da realidade discente tá certo? o detalhamento dos problemas em questão quais são os problemas que as pessoas elas tem nas suas específicas regiões as dificuldades institucionais em diversas esferas de gestão aí eu tenho que ter a concepção de microgestão eu tenho que ter a concepção de macrogestão institucional eu tenho que entender que vamos dizer uma dinâmica pequena que ocorre aqui ou um problema pequeno que ocorre aqui ocorreu devido vamos dizer uma decisão que foi tomada lá em cima né? formulação de hipóteses e definição dos instrumentos tá certo? então depois de eu trabalhar a formação daquele professor é que eu vou começar a pensar o processo de investigação tá? a aplicação de instrumentos de coleta de dados simultaneamente em rede então eu tenho uma rede que pode ser um ambiente virtual de aprendizagem mas a rede na realidade não é o tecnológico a rede são as pessoas que passaram por aquele processo de formação e simultaneamente em vários locais eu envio essas pessoas pra poder investigar e depois pego esses dados faço a análise deles e aí na coletividade eu vou fazer a socialização de todos esses problemas a coletividade pode ser aqui então as pessoas que estão aí na ponta da rede nos outros polos podem trazer os problemas e socializar os problemas agora precisa vamos dizer assim não é só uma questão de atitude central de quem está no centro do processo as pessoas do centro do processo motivam mas as pessoas que estão na ponta elas precisam agir e precisam atuar pra que os processos eles ocorram terceira etapa após trazer esses dados maturação de soluções pois não quanto tempo falta? e a gente vai fechar já já isso daqui eu vou correr um pouquinho mais porque só a questão dessa etapa é a metodologia em si então a maturação de soluções diversas a questão do suporte teórico e orientações às práticas docentes eu tenho que ter os professores e suas equipes com as suas respectivas orientações didáticas a troca de experiências bem sucedidas entre docentes e discentes é importante a gente socializar assim como a troca de experiências bem sucedidas entre eles mas é importante também a gente levar os casos que não foram bem sucedidos tá apresentação de uma provável solução na coletividade refletida justamente juntamente com aquele aluno gestor e os questionamentos sobre os pontos fracos para que a gente possa perfeiçoar geralmente é um tempo de maturação tudo isso tá a definição de objetivos metas e prazos para resolução de problemas e aí uma coisa que eu coloco como observação atitude ou solução definida para executar sobre a realidade não deve falhar pois a realidade de atuação envolve experiências que afetam questões que envolvem pessoas antes de tudo a gente tá falando de gente então nós não devemos falhar é por isso que em muitos casos a gente tem que trabalhar questões junto com o comitê de ética inclusive é recomendável a gente trabalhar junto com o comitê de ética para que a gente possa também apresentar os riscos e ter as devidas correções a quarta etapa realização e acompanhamento do projeto que é a implementação do projeto vivencial a avaliação começa já com a implementação e o acompanhamento constante semanal tá os ajustes do projeto vivencial a avaliação do impacto mês a mês preferencialmente os ajustes finais do projeto vivencial vai depender da ação relatórios de acompanhamento e formação multiplicadora que é a documentação do processo tá transferência de tecnologia e a implementação dessa rede social e a quinta etapa que seria vamos dizer uma implementação depois dessa rede em ação tentar implementar a rede permanente que é tentar transferir a tecnologia para os outros né fomentar a organização social docente e discente né tentar vamos dizer fazer uma equiparação hierárquica eu deixo de ser o centro das atenções e eles vão se tornando a gente vai equiparando se somos colegas de trabalho eu não sou só o formador todos são formadores então a gente tenta fazer essa equiparação com o tempo a cada ano aí a avaliação de impacto geralmente projetos como esse levam um ano dois anos depende de cada situação de cada contexto do tamanho do desafio a entrega do projeto vivencial à comunidade em rede relatório de impacto com seus resultados positivos e negativos e aí a gente tem uma entre aspas finalização porque você participa na rede ainda né como um colaborador mas o projeto não pode ficar na nossa mão o tempo todo não e aí a questão só apresentar a questão da experiência vivencial no caso do projeto escola de gestores da educação básica projeto do governo federal da secretaria de educação básica que a gente realizou pelo instituto UFC virtual o projeto vivencial ele era o centro era uma disciplina central que envolvia a metodologia científica e envolvia vamos dizer o suscitar o projeto de conclusão do curso que consistia basicamente no que tá certo esses sujeitos eles traziam os seus problemas da sua realidade e a partir da realidade deles começava um processo de construção coletiva a prática ela emergia juntamente com as questões teóricas que você tinha com as disciplinas de fundamentos de direito a educação tá certo fundamentos de direito a educação projeto de gestão tá práticas educativas tecnologias educacionais oficinas tecnológicas aqui é a introdução ambiente virtual mas tudo isso aqui funciona como apoio teórico no processo tá certo e a prática que é o projeto vivencial vai envolver a metodologia científica porque ele tem que construir um projeto de final de disciplina que é um trabalho de conclusão de curso e envolve aí o processo interventivo e aí os tutores tem um papel fundamental então eu tinha um coordenador pra cada disciplina que a gente chamava de sala cada disciplina tinha um coordenador e cada coordenador desse tinha cerca de 50 tutores e em cada polo eu tinha ainda tenho né os professores de assistência tá certo que são os professores que estão na ponta formando grupos de estudo orientando e agregando conhecimentos junto com a comunidade a primeira turma nossa de escola de gestores aí já falando da nossa prática de que foi 2007 2009 né nós tínhamos 400 estudantes dos 400 estudantes 267 concluíram trabalho com defesa 65 estudantes nós reprovamos porque eles não tinham realmente condição de ir pra defesa nós ainda chamamos eles num outro momento mas desses 65 eles ainda continuaram como diretores usaram metodologias da escola de gestores na sua prática mas não finalizaram o curso e nós tivemos 68 nós tivemos 68 que evadiram desses que evadiram 10 eram secretários de educação que por incrível que pareça são sujeitos muito atarefados eles justificam geralmente não, nós somos atarefados tá uma outra questão interessante a maioria do pessoal que evadiu eram das regiões urbanas Sobral Juazeiro Fortaleza e por que? porque a oferta do governo federal pra formação desse pessoal era muito grande então o cara quando ele era aprovado na escola de gestores ele tinha um documento um termo de compromisso que ele ia fazer só a nossa especialização eu me lembro que em Sobral uma vez eu fui a menina reclamando porque a especialização tava pesada demais e ela tava fazendo mais 3 especializações aí eu tive que chegar e falar você se decida se você não tá dando conta de uma como que você vai dar conta de 4? exatamente e aí é por isso que a gente tem no Ministério da Educação uma coisa chamada plano de ação articulada pra evitar esse tipo de problema e no caso foram utilizados 380 mil para a formação desses estudantes durante 12 meses se a gente calcular vamos dizer assim o valor por 400 você vai ver que a formação ficou em menos de mil reais ficou em menos de mil reais por estudante numa especialização cerca de 10 desses estudantes hoje estão em mestrados associados a educação com linha de pesquisa em avaliação e história de instituições educacionais e práticas educativas já tem uma que tá no doutorado tá tem cerca de 35 estudantes exercendo cargos em secretarias de educação de municípios tá não temos dados sobre os aspectos multiplicadores ainda mas aspectos relativos a melhoria da educação no estado do Ceará mostra que houve um impacto ainda a gente não fez uma avaliação formal de impacto e para o grupo de trabalho da UFC virtual do pessoal nosso da nossa equipe seis estudantes que eram estudantes de graduação hoje estão fazendo mestrado em diversas áreas que envolvem estatística computação administração tá certo hoje a gente tem além desses resultados quais foram outros resultados hoje a gente tá com uma turma de 1500 estudantes pra 18 meses melhorou um pouquinho as condições nós tivemos curso de extensão na formação de coordenadores pedagógicos não é perdão é outra especialização vamos ter uma primeira turma de coordenadores pedagógicos com 400 estudantes nós temos a extensão uma turma de conselheiros escolares que a gente trabalha Ceará Piauí Rio Grande do Norte e também uma turma de conselheiros municipais com 1400 estudantes agora quais são os novos desafios pra gente integrar a metodologia dos projetos vivenciais com outras ações e metodologias pedagógicas em outras áreas em outros campos de atuação esse é o desafio que a gente tá tendo então a gente tá vivendo isso com projetos por exemplo que envolvem o pessoal da pesca e aquicultura a gente tá vivendo esse desafio com o TED também essa ação já é uma ação de apresentação do que é um projeto como esse limites e potencialidades na saúde eu vejo que por exemplo aspectos relativos a atenção básica como o professor tinha mencionado já algumas vezes como que poderia ser articulado com os aspectos formativos e orientações profissionais na área da saúde tá questão de campanhas educativas e orientações para agentes da família ações de curta duração a gente não testou certas situações muito bem mas a gente fez algumas experiências em sala de aula tem a Mônica ali que é estudante que trabalha comigo tem o Giseudo a gente tem feito algumas ações nesse sentido tem sido interessante os resultados aliados aliados aos 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 oh meu Deus esqueci aos aoar porque ele inverteu simuladores com apoio de momentos presenciais formação e orientação de especialistas em diversas áreas como que funcionaria também os objetos de aprendizagem é que o meu computador ele é inteligente demais ele coloca ao o compartilhamento de informações também considerando questões éticas e preservação de sigilo essas metodologias são muito boas para a coleta de dados e funciona como observatório também isso é uma questão interessante a questão da formação de bases de dados de apoio é uma possibilidade também e acompanhamento em termos de gestão das ações e práticas em saúde pública é uma possibilidade também e aí os problemas né projeto vivencial é um projeto de ação que exige uma formação e compreensão efetiva dos tutores um desafio que a gente teve na escola de gestores nem todo mundo entendeu queria reproduzir o processo disciplinar e o processo do projeto vivencial é um projeto interdisciplinar são ações interdisciplinares que envolvem várias áreas nem todo mundo entendeu esse aspecto então a gente teve muita dificuldade teve que trabalhar e retrabalhar a formação e eu digo digo mais a gente gasta quatro meses cinco meses formando o pessoal tá os ava e os objetos de aprendizagem não são essencialmente a formação dos estudantes quando o estudante diz que vai entrar no curso ao acessar um ava pode significar que este só se perceba como estudante quando possui o material online certo e o acesso ao ava então muitas vezes a pessoa ela acha que ela só está no curso no momento que ela se loga sendo que quando você é estudante você é estudante em tempo integral é um estado que você está vivendo enquanto alguém que está sendo formado há momentos em que eu vou estudar quando eu estou num consultório quando eu estou viajando tá certo não é só quando eu estou na frente do computador o seu comprometimento seria menor nessa perspectiva por ele acreditar que ter login e senha é mais relevante que ser estudante é por isso que a gente precisa talvez ter outros meios além do ambiente virtual de aprendizagem e os momentos presenciais eles tem sua importância sim planejamento de ações de ensino para não ocorrer sobrecarga e sobreposição de temas isso aconteceu conosco no começo do escola de gestores teve uma hora que eu disse para tudo e vamos reestruturar para não sobrepor porque senão você sobrecarrega as pessoas uma coisa que é importante a gente entender nossos estudantes são profissionais no caso então eles estão na linha de frente eles vão tomar decisões nós estamos apenas os orientando então temos que ter cuidado com aquilo que a gente está falando na pesquisa eu posso me dar o luxo de errar está certo quando eu faço uma pesquisa quando eu faço um curso piloto eu posso me dar o luxo de errar e é importante ter pilotos para que a gente possa errar mas num caso desse eu não posso me dar esse luxo a questão da necessidade de um comitê de ética é importante você ter certas ações que passem por comitê de ética formação continuada da equipe docente e uma formação que favoreça ações de produção acadêmica não é só ensinar o sujeito a trabalhar mas você tem que de alguma forma tentar fazer com que esse sujeito ele procure a pesquisa científica tá aqui eu estou mostrando mais vamos dizer assim eu tenho os objetos de aprendizagem como a gente apresentou na aula do Aires né a gente apresentou na aula do Aires alguns objetos de aprendizagem tá certo talvez você precise de material complementar pra isso e nem sempre porque nem sempre o objeto de aprendizagem ele pode ser o suficiente numa perspectiva de projeto vivencial se eu vou utilizar um simulador se eu vou utilizar por exemplo a gente tem trabalhado eu tenho um grupo que tem trabalhado por exemplo com o Visible Body com o Google Body que mostra uma coisa interessante esses recursos por si só não resolvem o problema da aprendizagem sobre a anatomia porque eles não carregam a linguagem anatômica e quando você vai fazer um concurso quando você vai fazer um documento quando você vai fazer a escrita nessas áreas o que que acaba acontecendo você precisa entender a linguagem anatômica e isso muitas vezes não te dá subsídios os recursos visuais também eles podem confundir você muitas vezes porque você pode não saber como fazer a leitura adequada de determinados instrumentos então é importante a gente ter um planejamento claro sobre essas questões e a gente precisa talvez ter como apoio sequências de ensino aprendizagem e orientações também de tutores o vídeo ele pode ser utilizado para poder mostrar a realidade como a gente tem aqui um determinado tipo de vídeo tá certo o vídeo ele é muito bom ele se presta a essa questão pode ser vamos dizer elucidativo processos microscópicos macroscópicos mas que você não tem visualização o vídeo e os esquemas que o vídeo tem eles podem ser interessantes mas você precisa ter uma fiscalização também desse material com relação a sua coerência didática no processo de ensino aprendizagem tá certo e basicamente tô quase perdendo a voz que eu tomei só um copinho de água vamos às nossas reflexões tchau 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 tchau